Oi, amados! Eu trouxe para vocês hoje esse tênis. Eu vou estar tentando passar ele para vocês. Olha, um tênizinho bem feminino. Coloquei um lacinho com o coraçãozinho espendurado aqui. Tá vendo? Coloquei a borboletinha no cadacinho. Para mim estar confeccionando esse tênis, eu vou estar precisando de ilhóis de alumínio número 54. São 12 ilhóis, 6 para cada pezinho. Estou usando dourado. Um enfeitozinho, que é um lacinho com o coração. Quem enviou para mim esse enfeitozinho foi o Emílio. Eu deixo o telefone na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse e está adquirindo. Essa borboletinha também foi ele que enviou para mim também. Meu bebê me interrompeu, meninas. Então, essa borboletinha é ele que mandou para mim também. O cardacinho também foi ele que enviou para mim. Tem aproximadamente, vou estar medindo, 45 centímetros, certo? Eu prendi a minha borboletinha aqui no cardaço, tá vendo? Para ela não ficar indo e voltando. Então, eu prendi ela no cardaço. Vou estar precisando de uma palmilha. Eu já recortei a minha palmilha. Esse material também, quem envia para mim é o Emílio. Eu adoro esse material. Pena que agora foi a última. Acabou o meu material, esse material. Vou estar precisando de uma solinha. Solinha emborrachada. Número 17. Tá vendo? Tem 70 furos. Essa que eu já contei, tem 70 furos. Quem vende essa solinha é a Iris. Se alguém tiver interesse de estar adquirindo essa solinha, também deixe o telefone da Iris na descrição dos vídeos. Certo? É só entrar em contato que ela envia para vocês. Um alicate para estar colocando os helióis. A minha agulha 1,75. Vou estar trabalhando com a linha Anne e a linha CREA, número 7625. Também a linha Anne e CREA da mesma cor, que é a 7684 e a linha Anne branca, 8001. Então, é esse material que eu vou estar utilizando para estar gravando esse tênis para vocês. Eu vou mostrar da onde eu tirei, da onde eu me inspirei para estar fazendo esse tênis para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? É um tênis feminino. Olha, eu tirei ele daqui. Ele tem essa partezinha branquinha. Consegue perceber? E eu fiz isso ele no crochê. Certo? Tentei fazer ele no crochê e acho que consegui. Só que aqui ele tem uma praquinha do lado. Eu não quis fazer essa praquinha. Certo? Por isso, eu adaptei esse lacinho aqui e achei que ficou show de bola. Então, vou me organizar para a gente iniciar o nosso tênis. Nosso tênis Maite, que vai chamar esse tênis. Então, meus amores. A gente vai iniciar o nosso tênis da seguinte forma. Eu introduzi a minha linha na solinha e vou passar aquela carreira pegando todos os buraquinhos de pontos baixíssimo. Por toda a volta. Certo? Caso não tenha essa solinha, não há problema. Não é por isso que você não vai fazer o seu tênis. Pode fazer na solinha de crochê. Entendeu? Vou deixar uma no card para vocês. Que vocês podem utilizar para estar levantando o tênis. Eu uso essa solinha porque, sinceramente, o sapatinho da gente fica até mais bonitinho. Mais modelado com essa solinha. Por isso, eu gosto de estar trabalhando com elas. Certo? Aí, quem não tem, não tem problema. Pode fazer de crochê. Não vai alterar em nada. Desde que tenha 70 pontos. Eu vou trabalhar com 70 pontos numa solinha de número 17. Vai ficar aproximadamente. Vou medir para vocês. Eu medir até no outro vídeo. Vou medir minha palmilha. Que é o tamanho do pezinho que vai ficar. Certo? Olha, 10 centímetros. Que ele vai ficar. Porque eu tirei a diferença. Aqui, essa diferença. De dentro da solinha. Certo? Então, eu vou estar passando aqui o meu meio ponto. Meu ponto baixíssimo. Por toda a volta da minha solinha. E vocês, passo de vocês. Outra coisa. Eu estou trabalhando aqui nessa solinha. Tipo um marrom. Beige, né? Escuro. E com essa linha marrom escura. Porque no original. Como eu mostrei para vocês. Ele é dessa cor. Mas, eu tenho uma leve impressão. Que fazendo a solinha rosa. Essa primeira carreira. Está vendo? Que tem uma cor mais escura. E aqui em cima tem outra. Fazendo o tom rosa. Eu creio que vai ficar lindo. Certo? Eu deveria ter feito no rosa. Mas, eu quis seguir lá o original. Certo? É só uma dica que eu estou dando. Em vez de fazer nessa cor. Essas duas carreiras rosa. Depois, eu vou estar explicando aonde é a outra. Certo? Então, eu vou passar minha carreira e volto. Olha. Cheguei aqui no final. Como eu sempre ensino para vocês. Aqui está um buraquinho. Eu vou puxar a minha linha para cima. Puxar a minha linha para cima. Olha. Puxei. Dou continuidade. Vou fazer o meu pontinho aqui. No buraquinho onde eu puxei a minha linha. Está vendo? Eu faço o meu ponto baixíssimo. Vem lá onde eu comecei novamente. E faço o meu ponto baixíssimo. Puxa a minha linha. Certo? Puxa a minha linha. Que eu tenho que cortar ela. Eu venho aqui. No meu primeiro pontinho. E puxo a minha linha para dentro. Viram? Ela fica dessa forma. Ó. Está vendo? Ficou dessa forma. Eu venho aqui. Olha. Agora. Eu só cruzo assim, ó. Essa para cá. Essa para lá. E vem aonde eu rematei a minha linha. Introduzo no pontinho. No pontinho. Está vendo? E vou prender essas duas linhas. E vou fazer aqui. Aqui eu sempre... Nessa solinha. Eu faço duas correntinhas. Uma. Duas. Que equivale um ponto baixo. Divido as linhas. Certo? Eu divido uma para lá. Uma para cá. E vou passar uma carreira por toda a volta de pontos baixos. Certo? Por toda a volta. Pegando... O meu ponto baixíssimo que eu fiz na solinha. Olha. Na solinha de crochê. É só pegar a laçadinha de dentro. Para estar fazendo essa primeira carreira de pontos baixos. Só pegar a laçadinha de dentro. Vai dar o mesmo efeito. Então, eu vou passar a minha carreira de pontos baixos. E volto com vocês. É onde eu falo. Que se aqui fosse rosa. Essa carreira aqui fosse rosa. Certo? Houve a solinha rosa também. Oi, amados. Eu voltei aqui. Eu disse que essa solinha aqui tinha 70 furos. Mas ela não tem 70 furos. Ela tem 68 furos. Aí, então. O que eu vou explicar aqui para vocês. Caso vocês pegarem uma solinha. Que você quer 70 pontos nela. E ela só tem 68 pontos. Eu acho que todas da íris número 17. Tem 68 pontos. É pouco. Tem que ser 70. Certo? Mas eu vim aqui no meio da minha solinha. Bem no meio aqui atrás. Eu sei que aqui é o meio. E vim passando, passando. Cheguei aqui no meio dela. Então, me deu 35 pontos. Então, desse lado aqui. Está me faltando dois pontos. O que eu vou fazer? Eu cheguei aqui no final. No finalzinho. Tá vendo? Eu estou com 66 pontos. E eu só tenho duas laçadinhas. E eu preciso de quatro pontos. Então, aqui. Eu vou fazer um aumento. Olha. Eu vou fazer um aumento. Tá vendo? Olha. Então, eu fiquei com 68. No próximo. Eu vou estar fazendo outro aumento. Então, fiquei com 70 pontos. Não vai alterar. E não vai vir para trás isso aqui. Certo? Vou estar prendendo lá no meu primeiro. Nas minhas duas correntinhas. Com um ponto baixíssimo. Vou puxar a minha linha. E vou cortar ela. Certo? Eu cortei a minha linha. Volto lá no mesmo buraquinho. E puxo ela para dentro. Viram? E ficou certinho. Agora, eu vou trabalhar com a outra linha. Aonde eu arrematei. Tá vendo? Que foi bem aqui, ó. Eu vou pegar só a laçadinha de dentro. Que foi aonde eu voltei a linha, ó. Vou pegar só a laçadinha de dentro. E vou passar duas carreiras com essa cor. Também linha Anne e Cleia juntos. Eu só vou passar aqui. Vou ver se eu passei e foi duas. Ou se foi três carreiras. Certo? Então, não peguei só a laçadinha. Peguei as duas. Aqui, ó. Vou fazer meu ponto, meu ponto baixíssimo. No mesmo buraquinho, eu vou estar fazendo o meu ponto baixo. E vou passar por toda a volta. Prendendo a minha linha. Então, aí eu vou passar a minha carreira de pontos baixos por toda a volta. Pegando só a laçadinha de dentro. Certo? Só a laçadinha de dentro, olha. Vou passar a minha carreira. Chegando no final dela, eu volto com vocês. Ok? Olha, eu cheguei no final. Vou estar prendendo no meu primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. No mesmo buraquinho, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Olha aí, ó. Aonde eu fiz os aumentos, tá vendo? Não dá nenhuma diferença, olha. Não dá diferença nenhuma. Então, eu vou passar essa carreira. Oi, amados. Eu acho que eu falei que eu ia passar três carreiras nessa cor. É só duas carreiras, tá? Eu já passei as minhas duas carreiras de pontos baixos. Porque eu dei um erro no vídeo, eu vou ter que cortar. Então, são só duas carreirinhas nessa cor. Sendo com as duas linhas. Agora, eu vou trabalhar só com a linha Anne branca, certo? Eu vou introduzir ela aqui atrás, novamente. Vou fazer uma correntinha, tá vendo? E a gente vai fazer esse detalhe branquinho aqui agora. E olha, como foi que eu fiz aquele detalhe. Eu vim aqui, ó. No mesmo buraquinho, eu vou introduzir a minha linha. Vou puxar ela, tá vendo? Vou dar uma laçadinha na minha agulha. Vou voltar no mesmo buraquinho e puxar a minha linha. Eu fiquei com quatro laçadinhas na minha agulha. Eu pego, puxo tudo de uma vez e faço uma correntinha. Eu pulo um da base. Vem aqui, ó. Sem laçadinha, sem nada na minha agulha. Vem aqui pro próximo. Puxo a minha linha. Fiquei com duas laçadinhas, tá vendo? Eu dou uma laçada na linha. Volto no mesmo buraquinho. E fiquei com quatro laçadinhas. Puxo tudo de uma vez. E faço uma correntinha. Eu pulo um da base. Vem pro próximo. Olha, como se eu fosse fazer um ponto baixo. Puxo a minha linha. Dou uma laçada na agulha. Volto lá. No mesmo buraquinho. E puxo as minhas quatro laçadinhas. Faço uma correntinha. Certo? Vem aqui pro próximo. Olha, eu pulo um da base. Vem pro próximo. Puxo a minha linha. Fiquei com duas laçadinhas. Dou uma laçada na linha. Tá vendo? Volto no mesmo buraquinho. Puxo a minha linha. Eu fiquei com quatro laçadinhas na agulha. Puxo tudo de uma vez. E faço uma correntinha. Pulo um da base. Vem pro próximo. Puxo a minha linha. Dou uma laçadinha na linha da agulha. Volto no mesmo buraquinho. Fiquei com quatro laçadinhas. Puxo tudo de uma vez. E faço uma correntinha. Novamente. Pulo um da base. Vem pro próximo. Olha, fiquei com duas laçadinhas. Dou uma laçada na agulha. Com a linha. Volto no mesmo buraquinho. Fiquei com quatro laçadinhas. E puxo tudo de uma vez. E faço uma correntinha. E dessa forma, eu vou fazer até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui no final. Tá vendo? Eu tô com um, dois, três pontinhos. Olha, eu vou pular um. Opa. Sem laçadinha. Vem aqui pro próximo. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo buraquinho. Prendendo a minha linha. Olha. Faço uma correntinha. E prendo lá onde eu comecei. Olha. Prendo com um ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo. E faço uma correntinha. E corto a minha linha. Certo? Corto a minha linha. Olha. E ele vai ficar dessa forma. Corto essa linha aqui. E ficou dessa forma. Tá vendo como fica? Então, meninas. Lembrando. É só duas carreiras. Uma carreira dessa cor. E duas dessa aqui. E uma carreira de branco. Isso aqui é ponto baixo também. Certo? Então, eu volto a trabalhar. Agora, novamente. Com a minha linha escura. Certo? Que é essa carreirinha aqui, ó. É onde eu falo que a gente pode fazer ela rosa. Pra ficar mais feminina em um do tênis. Eu venho aqui. Aqui foi onde eu marrei. Tá vendo? Onde eu marrei. Então, eu vou vir aqui um pontinho antes. Ou um depois. Não tem problema. Eu quero mostrar pra vocês. Que entre um pontinho e esse. Fica uma... Duas laçadinhas. Vou tentar puxar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Que fica uma laçadinha branca. Aqui, ó. No meio. Duas... Aqui, ó. A laçadinha. Tá vendo? Uma laçadinha. Aí, tem um buraquinho aqui. Um buraquinho aqui. Certo? Todos eles têm isso aí, ó. Em todos eles. Fica esse pontinho. Tá vendo? É porque eu fiz muito apertado. Aí, quase não dá pra ver. Mas, tem ele. Então, o que eu vou fazer? Vou prender a minha linha aqui. Certo? Vou fazer uma correntinha. No mesmo buraquinho, vou estar fazendo um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, olha. Aqui do lado... Daquela laçadinha de dentro. Tá vendo? Faço um ponto baixo. Ele fica, tipo, alongado. Eu venho aqui no outro buraquinho do outro lado. E faço outro ponto baixo. Viro? Eu venho pro próximo. Olha aqui a laçadinha. Ela tá bem aqui, ó. Tem um ponto baixo aqui. Outro aqui, ó. Esse aqui foi aonde a gente prendeu pra fazer isso. E esse aqui é a correntinha. Então, eu não pego... Pego por dentro dela. Olha lá. Eu pego aqui. Faço um ponto baixo. No próximo aqui, eu faço outro ponto baixo. Vem cá pro outro lado. Olha lá, ó. Pego um aqui. Faço um ponto baixo. Do outro lado, eu faço o outro ponto baixo. Perceberam como fica? Aí, fica um mais alongado do que o outro, olha. Consegue ver se tem foco? Olha. Fica um mais alongado do que o outro. Fica um efeito bem bonito isso aqui. Então, eu vou dar continuidade. Olha lá a laçadinha, ó. Tá vendo? Então, eu venho aqui, ó. Aqui embaixo. E pego, faço o meu ponto baixo. Vem aqui, ó. Em cima. E faço o meu ponto baixo. Perceberam? Não tem segredo. E não tem erro. Então, eu vou passar a minha carreira de pontos baixos. E volto com vocês. Certo? Vai dar setenta pontos. Novamente. Esses broquinhos aqui, fica trinta e cinco. E olha. E passei a minha carreira. Tá vendo? Cheguei aqui no final. Vou fazer aquele remate aqui. Porque eu vou trabalhar pegando a laçadinha de dentro. Vou puxar a minha linha pra dentro. Vou estar fazendo uma correntinha. E vou cortar a minha linha. Certo? Vou cortar a minha linha. Essa linha branca aqui também. Essa linha branca hoje. Então, eu vou prender ela um pouquinho. Então. Agora. Eu vou trabalhar novamente com a minha linha branca. Certo? Vou pegar a minha linha branca. Vou vir aqui no meio do meu sapatinho. Vou pegar só a laçadinha de dentro. Tá vendo? Só a laçadinha de dentro. Só que lembra. Eu... Quando eu falo pra vocês que quando eu vou trabalhar só com a linha. Eu deixo a linha grande pra vir trazendo ela. Certo? Porque fica mais firme e não espicha a laçadinha. Certo? Eu vou levar essa linha aqui, ó. Até do outro lado. Eu vou levar ela. Porque o sapatinho fica mais firme. Um. A gente tava trabalhando com duas linhas. Duas linhas. Aqui. A gente fez isso. Ficou bem firme. E essa a gente passou só com a linha. Então, como eu vou trabalhar pegando só a laçadinha de dentro. Eu vou levar a linha junto comigo. Certo? Vou passar uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Pegando só a minha laçadinha de dentro do ponto baixo. Olha. Só a laçadinha. Certo? Ó. Só a laçadinha. Tá vendo? Quando eu levo essa linha, quando eu puxo ela, que fica... Abre o ponto. Mas, quando eu faço o próximo, eu fico olhando. Ele vai fechar. Viu? Ele fechou. Então, eu vou passar o meu ponto baixo até chegar no final da carreira. Chegando no final dela, eu volto com vocês. Olha aí. Eu trazendo a linha. Tá vendo? Olha. Cheguei no final. Tá vendo? Olha pra vocês verem, ó. O ponto não espicha quando você traz essa linha. Tá vendo? Ó. Eu passei essa linha aqui por toda a volta, escondendo ela. Eu cheguei aqui. Vou prender com um ponto baixíssimo. Uma correntinha pra firmar. E vou cortar a minha linha novamente. Certo? Vou cortar ela. Essa aqui. Vou cortar ela aqui. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio do meu sapatinho aqui. E volto com vocês. Olha, amor. A gente vai fazer essa frente aqui agora. Certo? Desse tênis. O que eu vou fazer? Ele não é nada menos que essa frente aqui. Eu sempre os meus sapatinhos. 99% deles, eu faço essa frente. Certo? Eu vou vir aqui contar. Um, dois, três, quatro pontinhos. Quatro pontinhos. Vou introduzir a minha linha. Certo? Vou fazer uma correntinha pra tá firmando a minha linha. No mesmo buraquinho, vou estar fazendo um ponto baixo. E vou passar aqui, oito pontos baixos. Passei os meus oito pontos baixos. Vou andar mais dois pontos baixos. Certo? A gente tem que falar assim, vou passar dez, né? Mas não. Então, andei meus dois pontos baixos. Vou virar o meu trabalho. Certo? Vou pular o meu primeiro pontinho. Vou voltar com nove pontos baixos. Olha, andei os meus nove pontos baixos. Vou vir aqui, certo? E vou andar dois pontos baixos. Um e dois pontos baixos. Eu vou virar o meu trabalho. Lembrando, meninas, essa linha aqui, ó. Quando a gente vira aqui, ela fica pro lado de fora. Pra não dar aquele defeito morrinho que dá aqui, ó. Se eu deixar a minha linha aqui por dentro, dessa forma, vai alterar aqui o ponto. Então, eu deixo a linha por fora. Certo? Vou pular o meu primeiro pontinho. No segundo, vou fazer um ponto baixo. Vou voltar com dez pontos. Vou passar eles e volto. Olha, andei os meus dez pontos baixos. Certo? Vou andar dois sobre a minha base. Um, bem apertadinho. E dois. Vou virar o meu trabalho. Olha, agora, desse lado, a linha fica pro lado de dentro. Tá vendo? Vou pular o primeiro. Vou estar fazendo o meu segundo pontinho. Vou voltar com onze pontos. Vou passar eles e volto. Passei os meus onze pontos. Vou andar dois novamente. Um. E dois. Viro. Viro o meu trabalho. Vou pular o meu primeiro pontinho. Vou voltar com doze pontos. Vou até pra contar junto com vocês, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Viu? Vou andar dois sobre a base. Um. E dois. Vou virar o meu trabalho. Vou pular os dois pontinhos. Um, dois. No terceiro, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou voltar com doze novamente. Voltei com os meus doze pontos. Vou andar novamente dois sobre a minha base. Vou virar o trabalho. Vou pular os dois pontinhos. E vou voltar com doze pontos. Essa é a terceira carreira de doze. Vou até no final e volto. Então, voltei com os meus doze pontos. Vou andar dois sobre a minha base. E lembrando, fizemos três carreiras de doze. Doze pontos. Certo? Vou virar o trabalho. Vou voltar a minha quarta carreira de doze também. Eu vou pular um, dois. No terceiro, vou fazer o meu ponto. Vou até no final e volto com vocês. Olha, voltei a minha quarta carreira com doze pontos. Vou andar dois sobre a minha base. Vou virar o meu trabalho. Vou pular o primeiro pontinho. E vou fazer no segundo. Eu vou voltar com treze pontos. Vou até contar pra vocês. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, e treze. Viro? Vou andar dois sobre a minha base. Dois sobre a minha base. Vou virar o meu trabalho. Vou pular o meu primeiro pontinho. E vou fazer o segundo. Eu vou voltar com quatorze pontos. Olha, voltei os meus quatorze pontos. Vou andar mais dois sobre a minha base. Um. E dois. Certo? Vou cortar essa linha aqui, pra quando eu chegar aqui, ela não me atrapalhar. Cortei ela. Vou virar o meu trabalho. Vou pular os dois pontos que eu andei sobre a minha base. E vou voltar com quatorze. Certo? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze. Tá vendo? Duas carreiras de quatorze. Vou vir aqui, lá onde eu fiz o meu ponto pra virar. E vou prender com um ponto baixíssimo. E vou arrematar a minha linha. Vou arrematar a minha linha aqui. Certo? Olha, arrematei ela. E olha pra vocês verem. Como ele ficou. Deixa eu dar uma desmaçadinha. Aí, o que eu quero mostrar pra vocês aqui. Porque eu vi alguém postando num All Star. Que não sabe o que que faz, que fica quadrado aqui na frente. E alguém falou que quando passa aquela carreira de preto, com seta redonda. Não é verdade, meninas. Isso aqui, ó, é o treino da gente. Quando mais você fazer, mais ele, você vai adaptando os seus pontos. Olha aí pra vocês verem, olha. Redondinho. Não tem nada de quadrado aqui. Certo? Então, eu vou cortar a minha linha, me achar e volto. Olha, amor. A gente vai fazer a lateral aqui agora. Essa lateral. Certo? O que eu vou fazer? Aqui, olha. Foi aonde eu passei essa carreira de pontos baixos. Certo? E aqui foi aonde eu fui passando pra tá fazendo a frente do meu sapatinho. Eu vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro buraquinhos. Em cima dessa corrente. Tá vendo? Aqui em cima. E vou pegar aqui e vou passar em relevo. Olha. Vou pegar aqui. Não é embaixo. Não tô pegando aqui embaixo. Eu tô pegando em cima aqui, ó. Porque senão, quando eu vim, chegar aqui vai dar diferença. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Certo? Vou voltar lá no mesmo buraquinho. Vou andar mais um meio ponto. Meio ponto. Que eu vou andar. Olha. Então, andei dois meio pontos, né? Que foi as correntinhas e mais um meio ponto. Vou andar mais um meio ponto. Olha. Então, três meio pontos. Vendo? Vou vir aqui agora, ó. Lá onde eu entrei. Tá vendo aqui? E vou sair aqui. Já nas minhas correntinhas aqui, ó. Lá no meu pontinho. No meu primeiro pontinho. Olha. Olha aqui, ó. Aqui tá o meu primeiro pontinho. Tá vendo? Então, eu vou... Por como eu tenho que pegar em relevo, vou pegar ele em relevo também. Certo? E vou fazer quatro pontos baixos. Quatro meio pontos. Vou dar continuidade até chegar lá do outro lado. Pegando todas as minhas laçadinhas. Fazendo meio pontos. Tá vendo? Meio ponto. E meio ponto. Viu? Viu? Como não deu diferença, olha aqui aonde eu vim pegando. Tá vendo? Então, eu vou dar continuidade em meio pontos até eu chegar lá do outro lado. Chegando lá, eu volto com vocês. Ok? Oi, amores. Voltei. Eu errei. Me perdoa. Vou estar desmanchando. Olha. Vou desmanchar. Certo? Poderia deixar, mas eu prefiro consertar aqui e admitir o meu erro. Eu vou voltar. No mesmo buraquinho, meus quatro. E vou levantar duas correntinhas. Duas correntinhas. Uma. Duas correntinhas. E vou voltar aqui. Olha. Uma, né? Dois pontos. Em pontos baixos. Eu fiz meio ponto. Então, três. E quatro. Quatro pontos baixos. Viram? Eu vou dar continuidade aqui agora. E mais catorze pontos baixos. Vou passar eles. Certo? São dezoito pontos baixos. Eu já passei quatro aqui. Vou passar mais catorze. E volto com vocês. Olha, amores. Então, eu passei os meus dezoito pontos baixos. Eu cheguei aqui atrás. Eu vou passar doze e meio pontos. Certo? Vou passar eles. E volto com vocês. Olha. Passei os meus doze e meio pontos aqui atrás. Vou tirar a minha marcação. Vou passar quatorze pontos baixos aqui. Pra depois eu vir fazer os outros quatro com vocês. Olha. Passei os quatorze pontos baixos aqui. Tá vendo? Olha. Lembra que lá eu peguei esse aqui. E aquele lá em relevo. Então, eu vou pegar aqui também, ó. Pegar aqui o meu último pontinho. E um lá na minha base em relevo. Olha. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Pontinho em relevo. Olha. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. E ele vai ficar dessa forma. Olha lá, ó. Tá vendo? Ficou rente a essa carreirinha, ó. Tá vendo? Ficou rente. Então, eu vou fazer uma correntinha. Me achar aqui. Olha. Eu fiz uma correntinha. Eu vou voltar por toda a minha carreira em pontos baixos. Sem diminuição. Sem nada. Vou passar pontos baixos por toda a volta. Até eu chegar lá do outro lado. Ok? Vou passar ela e volto. Olha. Eu cheguei no final. Tá vendo? Vou fazer uma correntinha. E vou repetir a minha primeira carreira. Certo? Vou fazer 18 pontos baixos. 18 pontos baixos. Vou fazer 12 meio pontos. Vou fazer eles e volto. Passei os meus 12 meio pontos. Vou dar continuidade com os meus 18 pontos baixos. Certo? Eu tô tossindo, menina. Tô gripada. Então, passei os meus 18. Tá vendo? Vou fazer uma correntinha. Se você está observando que eu não tô fazendo diminuição aqui, né? Vou virar o meu trabalho e vou vir até no último em pontos baixos. Certo? Vou passar eles e volto. Olha. Passei os meus 48 pontos baixos. Cheguei aqui no final. Fiz uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Eu fiz os seis pontos baixos. Vou fazer sete meio pontos. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete meio pontos. Viro? Passei sete meio pontos. Vou passar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vou passar dez meio pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez meio pontos. E dez meio pontos. Certo? Certo? Agora, eu vou repetir o que eu fiz desse lado. Vou passar seis pontos baixos, sete meio pontos e seis pontos baixos. Voltei. Então, passei seis pontos baixos. Então, passei seis pontos baixos, sete meio pontos. E vou passar os meus seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou fazer uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, me achar e volto. Isso mesmo. Na minha sexta carreira, eu vou voltar por toda a volta em pontos baixos. Os meus quarenta e oito pontos. Vou passar eles. Chegando no final, volto com vocês. É bem facinho esse tênis. Olha, moça. Passei, voltei com a minha carreira de pontos baixos, tá vendo? Eu vou fazer a última carreira. Aliás, a penúltima, porque a última é o acabamento. Certo? O que eu vou fazer? Presta atenção, mole. Eu vou fazer uma diminuição de pontos baixos. Vendo? Eu fiz uma diminuição. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um da base. E no próximo, eu vou fazer um meio ponto. Certo? Vou fazer um meio ponto. Viu? Então, por que eu fiz essa correntinha? Sempre quando eu faço meio ponto, eu não pulo e nem faço correntinha. Mas, pra passar um cardacinho mais grossinho, por isso eu tô fazendo dessa forma. Né? Caso, quem não tem o ilhão. Então, eu fiz um ponto baixo, meio ponto. Dois. Três meio pontos. Viu? Vou fazer uma correntinha. Vou pular um da base. E vou fazer novamente três meio pontos. Um. Dois. E três meio pontos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um da base. E vou fazer... Um. Dois meio pontos. Aqui, só dois meio pontos. Entre um e o outro, eu fiz o três meio ponto. Aqui, nesse final, eu vou fazer só dois meio pontos. Certo? Vou passar... Vou só me achar agora, menina. Eu vim aqui do outro lado e contei treze pontos. E marquei, tá vendo? Aí, agora, eu fiz dois meio pontos. Vou passar pontos baixos até eu chegar lá do outro lado na minha marcação. Que é faltando treze pontos para acabar. Vou passar pontos baixos. E vou ser espaço de vocês. Então, meninas. Ou passa 22 meio pontos, ou conta aqui pra tá marcando. Certo? Vou tirar minha marcação. Vou fazer aqueles dois meio ponto. Um. E dois. Então, fiz os meus dois meio pontos. Vou fazer uma correntinha. Certo? Vou pular um. E vou fazer três meio pontos. Tá um barulho aqui. O pessoal resolveu cortar a grama ali da rodoviária. Olha. Dois. E três. Vou fazer uma correntinha. Pular um da base. E vou fazer três meio pontos. Um. Dois. E três. Certo? Vou fazer uma correntinha. Olha lá. Me sobrou três pontinhos. Vou pular um da base. E vou fazer aquela diminuição de pontos baixos. Certo? Aquela diminuição. Cheguei aqui. Eu vou estar arrematando a minha linha. Certo? Vou arrematar ela. Ó. Vendo? Arrematei ela. Vou cortar a minha linha. E olha. E ele fica dessa forma. Tá vendo como ele fica bem encurvadinho? Então. Eu vou vir aqui. Do outro lado. Aqui embaixo. Aonde eu comecei. Olha. Vou pegar lá. Aquelas duas laçadinhas. Duas correntinhas que eu fiz. Entendeu? Vou prender a minha linha. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir aqui. Fazendo o meu acabamento. Tá vendo? Vou fazer pontos baixos. Pontos baixos. Até eu chegar lá em cima. Pontos baixos. Pontos baixos. Olha. Aqui é o ponto aonde eu fiz a diminuição. Olha. Eu vou pegar lá no meu ponto aonde eu fiz a minha diminuição. Tá vendo? E já vem para o buraquinho e faço um ponto baixo. Viro? Vou fazer aqui, olha. Um. Dois. E três pontos baixos. Pegando aqueles três meio pontos. Dentro do buraquinho eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer três pontos baixos em cima daqueles três meio pontos. Olha. Dentro do buraquinho. Tá vendo? Dentro do buraquinho. E vou fazer dois pontos baixos em cima daqueles dois meio pontos. Viro? Como ficou? Vou passar pontos baixíssimo aqui agora. Pontos baixíssimo. Até eu chegar aqui em cima desses dois meio pontos. Vou passar meu meio pontos baixíssimo e volto com vocês. Olha, amores. Passei o ponto baixíssimo. Tá vendo? Aqui atrás, ó. E na lateral. Cheguei aqui em cima daqueles dois meio pontos. Então, vou fazer dois pontos baixos. Um. E dois. Dentro do buraquinho eu vou estar fazendo um ponto baixo. Vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Dentro do buraquinho eu vou estar fazendo um ponto baixo. Vou estar prendendo a minha linha. Vou estar fazendo... Um. Dois. E três pontos baixos. Dentro do buraquinho eu vou estar fazendo um ponto baixo. Vou virar o trabalho. Aqui é a minha diminuição. Certo? E vou descer e fazer pontos baixos. Até eu chegar lá embaixo. Chegar lá embaixo eu volto. Olha, cheguei aqui no último. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou rematar a minha linha. Vou rematar ela dessa forma. Ó. Vou rematar ela aqui. Certo? E não me dá um defeito. Um nada. E como fica redondinho, ó. Vendo? E ele fica dessa forma. Aí eu vou rematar a minha linha aqui. Agora pra gente fazer a língua. Oi, amor. Isso tá um barulho danado. Eu até adiantei. Tá vendo? Pô. Tem o ilhós desse lado. E já costurei aqui o meu enfeitozinho. O meu lacinho aqui. Mas a linguinha. Tá um barulho. Pessoal, quando eu tô falando isso, tá cortando a grama aqui em frente à minha casa. Mas entre um barulho e outro, vou tá tentando gravar aqui a língua pra vocês. Eu vou fazer uma correntinha no mesmo buraquinho. Vou estar fazendo um meio ponto. Certo? Em cima daqueles pontos baixos. Eu vou passar 14 meio pontos. Vou passar eles e volto com vocês. A gente tá fazendo a língua, tá vendo? Vou passar os meus 14 meio pontos. Olha. Passei os meus 14 meio pontos. Certo? Vou fazer uma correntinha. Virar o meu trabalho. No meu primeiro buraquinho, vou fazer um ponto baixo. No segundo, eu vou fazer um aumento. Certo? No segundo, eu faço um aumento. Tá vendo? Vou dar continuidade em pontos baixos até no penúltimo. Olha. Cheguei no penúltimo. Vou estar fazendo aquele aumento. Certo? Então, não tem mais 14. Agora, eu tenho... Vou ficar com 16 pontos. Vou fazer o meu último pontinho. Uma correntinha. Virar o meu trabalho. E vou voltar com 16 meio pontos. Certo? Vou passar eles e volto. Olha. Passei os meus 16 meio pontos. Vou fazer uma correntinha. Virar o meu trabalho. No meu primeiro buraquinho aqui, no meu primeiro ponto, vou estar fazendo um ponto baixo. No segundo, vou fazer um aumento. Vou passar pontos baixos até no penúltimo. Olha. Cheguei no penúltimo. Vou fazer aquele aumento. Então, agora, eu fiz 18 pontos baixos. Certo? Vou fazer uma correntinha. Virar o meu trabalho. E vou voltar os meus 16 meio pontos agora. Certo? Vou passar eles e volto. Olha. Passei os meus 18 meio pontos. Fiz uma correntinha. Vou fazer mais um aumento. Eu preciso ficar com 20 pontos. Certo? No segundo aqui, eu vou fazer um aumento de pontos baixos. Vou até no penúltimo e volto. Olha. Cheguei no penúltimo. Vou fazer o meu último aumento. Então, eu voltei e vou ficar aqui agora com 20 pontos baixos. Certo? Vou fazer uma correntinha. E vou voltar com 20 meio pontos. Certo? Vou passar os meus 20 meio pontos. E volto com vocês. Olha. Eu estou com 20 pontos. Eu vou voltar com os meus 20 pontos. Pontos baixos. Não tem aumento essa carreira. Vou até no final dela e volto com vocês. Olha. Na minha nona carreira e última, eu vou estar fazendo um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis pontos baixos. Vou fazer oito meio pontos. Vou passar ele e volto. Olha. Passei os meus oito meio pontos. Vou passar seis pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. E vou rematar a minha linha. Sete. São nove carreiras. A gente já passou a elas. Vou rematar a minha linha e volto. Os ilhóis, menina. É só introduzir no buraquinho. Certo? Naqueles buraquinhos. Olha. Eu coloco eles lá. Ó. Não tem segredo. Passa bem facinho. Tá vendo? Coloquei os meus ilhóis. E vem aqui, ó. Esse ilhóis aqui, ele é bem molinho de se apertar. Olha. Tá vendo? Ele é bem molinho. Bem molinho mesmo. Se apertar muito, ele até massa. Ó. Tá vendo? E apertei os meus ilhóis. Olha. E a gente finalizou o nosso sapatinho. Moldar ele. Vai ficar tudo... Nos trinques. Os pontinhos vão se ajeitar. Aqui foi como eu disse. Eu já tinha colocado o ilhóis. Aqui eu só costurei aqui em cima. A minha marquinha do Emílio aqui. Tá vendo? Olha que charme que deu isso aqui. E esse dourado, nesse marrom, fica muito bonito. Eu venho aqui agora e coloco o meu cardacinho. Certo? Borboletinha pra cima. Da forma que vocês queiram colocar. Vou colocar o meu cardaço aqui. E volto com vocês. Voltei aqui. Pra lembrar vocês como eu guardo o sapatinho. Certo? Esse sapatinho aqui, ele não tá vendido. Vou postar ele aqui nas minhas redes sociais. Pra achar um comprador pra ele. Aí eu coloco dessa forma. Aqui, meninas. Esse cardaço. Isso aqui nele é muito grande. Tá vendo? Olha o que eu faço. Eu venho cá e corto um pedacinho. Olha. A pontinha, tá vendo? Eu corto um pedacinho pra ficar mais delicado um pouquinho. Ó. E corto. Certo? Porque fica muito feio. E essa ponta deles é muito grande. Eu não vou moldar ele. Porque o tempo tá frio. Certo? Aqui é a tarde. Eu não quero moldar ele. Pra ele não... Não tem que ficar esperando muito tempo. Quando é branco. Eu gosto de bater uma aguinha. Moldando ele. Quando tem sol. Aí eu ponho no sol. Rapidinho. Ele seca. E olha só, meninas. Que charme que fica esse tenizinho. Certo? E foi o que eu tive pra hoje. Eu espero que vocês consigam a fazer. Porque realmente ele é um tênis lindo. Eu creio que se adaptar ele pra masculino também tá valendo. Certo? Embora esse tênis aqui é um tênis da moleca. Da marca moleca. Aquele que eu mostrei lá no início. Eu já tinha colocado a minha palmilha. Certo? E olha, amores. E tá aí. O nosso tênis. Maite. Olha que coisa linda que ficou. Não ficou lindo? Eu espero que vocês tenham gostado. Que consiga fazer. Certo? Obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Obrigada por estar comigo todos os dias. Que o Senhor possa estar abençoando a vocês ricamente. Certo? Multiplicando a venda de vocês. E... Como eu disse. Esses enfeitinhos. Ilhóis. Cardasso. E a palmilha. Foi material que o Emílio mandou pra mim. Eu deixo na descrição do vídeo o telefone dele. E a solinha foi a Iris. Também deixo o telefone dela na descrição do vídeo. Então, meus amores. Fiquem todos na paz de Deus. E beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. E até o próximo vídeo.